Poxa vida, Julinho, mas o carnaval acabou, acabou, mas a festa continua aqui na Cher Macau em Taubaté porque a festa da Cher é aqui no Brasil, chegada da Cher no Brasil, não é Miguel? Isso, Julinho. Vamos apresentar aqui o Cielo. Cielo 1.6, 119 cavalos, ABS, freio a disco, CD, ar-condicionado, direção hidráulica, 43,990 com banco de couro. Vamos repetir o preço? 43,990. Perfeito em todos os detalhes e esperando por você aqui na Cher Macau em Taubaté. Anote aí o endereço. A menina Itália, 1260, 34245000. Repetindo o telefone? 34245000. Você pode acessar o site também Cher Macau? www.chermacau.com.br Tá aí.